Você quer aprender matemática? Clique em gostei, inscreva-se e vem comigo! Olá! Nesses dias aí, eu compartilhei uma imagem no Facebook sobre uma dancinha matemática que viralizou, deu milhares de compartilhamentos. Você está vendo aí na sua tela aparecendo a dancinha da matemática, né? E agora lançaram uma versão GIF, ou seja, animada, dessa dancinha matemática que vou mostrar pra vocês aqui agora. Perceba, pá, apareceu! Há quem diga que o ano de 2015 tenha sido um ano ruim. Eu vejo muita gente reclamando na minha linha do tempo, talvez pela crise econômica que o Brasil vive, né? Porém, pra mim, foi um bom ano, tá? E no ano que vem, eu gosto sempre de terminar o ano bem, pra poder começar o outro ano melhor ainda. E aí, pra mim, claro, nada melhor que terminar o ano ou começar o outro ano com uma dancinha matemática. Aí você percebe, através desse GIF animado aí, né? Que os gráficos que são gerados pelos braços aí do boneco, tá? Eles são exatamente as variações das funções que estão sendo descritas acima dele. Tranquilo? Muito legal essa dancinha matemática animada aí. Beleza? Gostou do vídeo? Deixe aquele seu gostei, compartilhe nas redes sociais e coloque aí nos comentários comentários. Como foi seu ano de 2015? Foi bom? Foi ruim? Deixa aí nos comentários. Eu espero que você tenha tido um excelente ano de 2015, que o ano de 2016, claro, seja melhor ainda. Ou se o ano de 2015 tivesse sido ruim pra você, que 2016 venha pra gerar novas energias e que novas coisas, novas conquistas venham pra você. Tranquilo? Então, com essa dancinha matemática aí, a gente finaliza o vídeo, tá? Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.